Sabe, eu gosto muito de imaginar como que as coisas eram no passado. E pra mim, essa é a coisa mais fascinante na história. Nossos registros fotográficos são muito recentes. E antes disso, existem outras maneiras de retratar a história, a vida das pessoas, né? Então, como a pintura, a escultura, a escrita, enfim, muitas outras coisas. Se nós formos mais para o passado, nós temos a arqueologia, a paleontologia, enfim, coisas assim, mostra como era a realidade dos nossos antepassados, não é mesmo? E o que eu tô pensando aqui, na verdade, é o que levou nossos antepassados a querer registrar a história? O que será que acontecia naquela época pra eles falarem? Vamos registrar a nossa história. Os seres humanos surgiram há mais de 150 mil anos. E claro, se você acredita na teoria da evolução, provavelmente muito antes disso, né? Com aqueles macacães muito loucos. Essa é uma coisa que eu não acredito. Mas, como saber a verdade, não é mesmo? Eu acho que é tudo uma questão de fé. É você dizer, eu acredito nisso, e vai na fé. Simplesmente. Quando saberemos a verdade, essa é a grande questão que assola a humanidade, desde sei lá quando, né? Desde os primórdios, talvez? Dizem que a humanidade nasceu lá na África, não é mesmo? E se você acredita na Bíblia, lá diz a mesma coisa. Da partir de lá, o ser humano começou a se lastrar por este mundo como uma praga. Mas o meu grande ponto aqui é a pré-história. O que que eles pensavam pra querer começar a retratar, a fazer as pinturas e as gravuras, hein? Será que eles começaram a fazer as gravuras e as pinturas pra mostrar para os mais jovens, talvez, como que eles faziam lá na hora da caça? Ou será que eles pensaram o seguinte? Vamos pintar nossas paredes aqui para que as pessoas do futuro possam saber como a gente vivia hoje. Será? Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu realmente não sei te dizer, não sei te explicar. É só um pensamento que eu tenho, um devaneio aqui, que eu gosto de pensar. Não vou mentir, gosto sim. E o que eu mais gosto de pensar é que a arte é intrínseca no ser humano, você entendeu? Talvez eles começaram a retratar porque eles tinham a necessidade de colocar alguma coisa pra fora, de contar uma história, de dizer alguma coisa, de mostrar o seu dom, a sua habilidade manual. Será? Por que não? Se você considera Sócrates, Platão, Aristóteles velhos com seus quase 2.500 anos aí, imagine o homem de 150 mil anos atrás. É chamado de pré-história esse período antes da escrita, né? Então, a partir da escrita, nós temos muitos outros registros e mais coisas e mais coisas e mais pinturas. E, de repente, nós vamos lá na Grécia, 2.500 anos atrás, onde as pessoas pensavam. E mais, nós utilizamos o mesmo pensamento hoje em dia e estudamos isso muito e consideramos isso muito valioso. Sabemos que a ociosidade é a mãe da filosofia. Então, será que os caras não tinham o que fazer lá na Grécia, sentavam e ficavam pensando na vida? Talvez esse seja o mesmo motivo de hoje, desse vídeo. Eu simplesmente estava pensando e pensando e é uma coisa que eu penso muito, não só da pré-história, é claro. Eu penso em vários momentos da história, cada vez que me é submetido a alguma nova história. Mas, de onde eles tinham tantos porquês e pensando na vida e como a vida é antes de Cristo e depois de Cristo, nosso pensamento muda muito, né? Aonde nós queremos chegar, talvez tudo isso seja apenas para nós alcançarmos a redenção. Bom, se você é cristão, você acredita nisso, né? Desde a expulsão de Adão e Eva lá do jardim, simplesmente nós humanas vivemos para poder voltar para lá. Será que essa é mesmo a verdade? A busca da verdade é algo incessante e que nós jamais vamos parar de procurar. Mas quando? Quando nós vamos obter? Só Deus sabe. Esse vídeo foi, como toda filosofia, não um vídeo de respostas, mas vídeos de mais perguntas e mais indagações. E se você, assim como eu, que fica com milhões de minhocas na cabeça a todo tempo, curta esse vídeo, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para mais devaneios. Então é isso, né? O que você pensa da pré-história? O que você pensa depois da escrita? Como era a vida das pessoas, gente? Você não para pra pensar nisso? Por favor, me conte aqui embaixo, não me deixe sendo louca sozinha, pelo amor de Deus. Um beijo e tchau!